A gente acabou ganhando um pouco mais de ritmo em relação ao último jogo, e é normal isso, no primeiro jogo a gente estava sem ritmo nenhum, agora um pouquinho só sem ritmo, e aos poucos a gente vai melhorando, a gente tem cerca de sete semanas até o EVV começar, e a gente vai melhorar bastante até lá. Bom, hoje muito melhor, principalmente pela vitória, mas o ritmo também melhorou muito, a gente correu melhor, correu diferente, eu acho que ainda estamos um pouquinho fora, tem muita coisa para melhorar, muita água para rolar ainda, e estamos treinando forte para o melhor do nosso Vasco Basquete. Um abraço para o Vasco Basquete. Um abraço para o geral da página, estamos juntos.